Eu sou ciclista, já tenho seis anos, já tô no meio, já tô bem envolvido, assim, comecei de forma amadora e considero entusiasta, né, participo de competições, algumas coisas assim, então, e por amor, acho que uns quatro, três anos, o primeiro acidente, a primeira marca, então, assim, desde de novo, aí depois disso, com os 14 anos que eu comecei a pedalar, praticar o mountain bike, treinar e levar um pouquinho mais a sério. Comecei disputando corrida pequena e algumas provas foram passando pra, sendo validadas como etapas do ranking baiano, lá, e aí eu disputei, acho que um ou dois anos, o campeonato baiano, assim, uma das corridas mais marcantes pra mim, foi a primeira vez que eu ganhei uma prova em primeiro lugar, e, inclusive, foi na prova que eu me acidentei, Então, tipo assim, assim, tava meio que perdido, mas aí eu consegui recuperar e ganhar a prova e aí fica bem marcado, assim. Eu tenho um irmão gêmeo, inclusive, já ele fez um curso de bike fit aqui e ele associou isso ao bike fit, a gente pensava em colocar um estúdio, que é algo que a gente vê como necessidade também na cidade. Então, a gente tinha toda uma estrutura já nossa pra colocar um comércio, aí a gente decidiu colocar um estúdio de bike fit, que aí passou pra loja, a gente começou a vender peças e acessórios, e aí o pessoal sempre perguntava pelo lado mecânico, Ah, posso levar bicicleta, já posso fazer isso, pode trocar aquilo. E aí a gente decidiu juntar tudo e tentar montar uma estrutura, uma loja, onde a gente oferecesse tudo pro ciclista. Então, a escola meio que foi apresentada nesse sentido pra gente, de um ambiente pra formar profissional na área. Hoje, acabou gambiarra, acabou dar jeitinho aqui, dar jeitinho ali, tô voltando com outra percepção, outros olhos, com filtro, assim, de formação maravilhoso e... Agora é tentar não, é oferecer o que tem de melhor no mercado, né, o conhecimento que foi dado. E me divertindo também com o que eu faço. Agora vai ser, além de pedalar, vai ser fazer a manutenção na bicicleta, né.